Seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Assim seja o Senhor. Queridos filhos, Senhor. Como já digitava-nos ontem, este é o momento do silêncio. O convite foi feito para fazer o silêncio. Silêncio no nosso coração hoje estamos celebrando os cristérios que nos levam a salvação, que nos levam a intimidade de Deus. Essa celebração que nós iniciamos de forma até estética, silenciosa, é para fazer nos levá-los a meditar a cruz de Cristo, a morte de Cristo. para pensarmos um pouco sobre a igreja. E como o evangelista próprio disse, eu sou um testemunho de que o que aconteceu é para a salvação de Deus. Muitas vezes reem em nós um dos nossos maiores pecados, que é a indiferência, a insensibilidade. Eu nem tirei a ignorância, mas a insensibilidade. Às vezes somos insensíveis a tudo aquilo que Cristo fez sobre nós. Às vezes se sonhamos com o nosso passado, com o alto que ficou lá no passado, mas Cristo morreu com uma só vez para todos. Para todos nós. Ele não morreu só para os grandes pecadores, como vocês e nós queremos que vocês se fecham. Vocês vão ver o caminho para os meus pecados, por culpa dos meus pecados. Ele morreu por você, meu irmão, minha irmã, por culpa dos seus pecados. É por isso que eu tenho que eu. ele foi tratado daquela maneira que nós vimos na primeira leitura, macerado, humilhado. Ele sem pecado, sem culpa, foi tratado daquela maneira. Mas nós, sem insensibilidade, muitas vezes não queremos admitir que tudo foi feito por nós. Para nós. Às vezes somos levados a se direcionar e dizer Jesus morreu por esse porque esse tem muitos pecados, porque esse é o pecador público. Não, ele morreu por mim, pelos meus pecados. Não podemos ser insensíveis ao que ocorreu na minha vida. Não podemos ser insensíveis aos nossos pecados. Que ainda hoje nós nos cometemos porque não entendemos que ele veio dar possibilidade a nós que participarmos muito bem. o reino da minha terra. O reino que não tem fim. Mas às vezes as nossas escolhas são escolhas que nos garantam só que isso nesse reino. Que nos garantam somente essa diversão da vida. Precisamos fazer a escolha por Jesus Cristo porque ele já nos escolheu. Ele já nos escolheu. E a escolha que ele fez custou a sua vida. A sua vida porque não é demais. Não podemos sair dessa celebração e achando que a morte de Cristo como eu já disse pôs-se para fulano o meu plano. Mas precisamos sair daqui conscientes de que a nossa vida vai lá muito para a vida de Cristo. Para a Jesus Cristo. Ele deu a dele pela nossa. Não podemos sair daqui conformados com os nossos pecados. mais. Pois muitas vezes nós nos formamos com ele. Muitas vezes nós achamos que vamos levar para a frente essa vida de pecado. Não podemos sair dessa maninha. Mas sim precisamos sair daqui hoje conscientes de uma nossa. assim, a vida eterna é visível e passa pela luz. E passa pela luz. como eu disse hoje no final da vista e vamos a dizer é o tempo da meditação, é o tempo da reflexão, é o tempo de se perguntar ele que iria uma vida por nós e nós gritaríamos por ele. Ele vai vir a perdoação dele para sacar a nossa. O que nós daremos por ele? Jesus valorizou a vida. Nós somos convidados a nos autorizarmos. A nos organizarmos. Somos importantes. Somos filhos e filhos de Deus importantes. Não podemos também nos ser delitos da ideia do pecado, mas sim olhando para a cruz e podemos dizer o pecado não é grande. Então levantar. Levantar para ganhar o bem. Devemos ficar secundados do pecado, mas ele deu a vida para que nós pudesse se levantar. Então vamos levantar para adivinhar por ele. Hoje nós temos muitas dificuldades como já disse dizeram ontem para pensar o outro. É momento que vem nós que pensávamos. Não somente na nossa vida, mas na vida de quem está no nosso lado. está conosco. Está se perdendo muito nessa diversão do valor da vida. Talvez porque nós temos muitas informações um pouco que de fato algo muito coelho está acontecendo. As pessoas estão tornando-se insensíveis com a vida muito doida, com o Cristo. desculpem-nos. Essa insensibilidade nos leva a ouvir os relatos que, por exemplo, meses atrás, 300 pessoas morreram levadas e buscou de uma barragem. Mas ainda antes dessa já tinha ele 19. Sem solução. Virou discurso, virou palavras, virou tratados entre gabinetes, mas 300 pessoas perdiam a vida. Eu diria não somente 300 pessoas, mas quantas pessoas estavam envolvidas com aquelas 300 que perdiam a vida. Esposa, esposo, filho, filha, netos, e assim por diante. E nós, por um pouco de tempo, ouvimos. Hoje, tudo se tornou discussão de gabinetes. Ouvimos também meses atrás, o mês e o outro, um país na África sendo lavado. hoje, não temos nem a contabilidade oficial de quantas pessoas morrendo na África. marcar, mas, mas, um país foi lavado. Por dois ou três dias, os nossos meios de comunicação eram de palavra. depois, silêncio. Ninguém mais fala. Hoje, às vezes, nos nossos meios de comunicação, às vezes, aparece alguém que foi dentro do fogo, ou, que o mar está devolvendo a praia. mas, o mundo ficou insensível. Estadialmente, e muito me incomodou, e muito me incomodou, que depois do incêndio, em uma catedral, por domina que seja, por histórica que seja, o meu primeiro exigir que vencê-la, pois, é um patrimônio artístico. Me incomodou, e para essa catedral, em 24 horas, tinha se arrecadado mais de 3 bilhões de reais. Mas, não foi reenganado, não chegou, nem menos a metade daquele povo, aquelas pessoas, na África, que morreram. Já estamos esquecendo, quando já esquecemos, nos dizem, não, que morreram, sobre a bagagem, já estamos esquecendo também, nos presentes. O nosso treino é que mata. E, mas, enquanto, não aconteceu, que já está atrás, vinha saber, depois de dois dias, olha, morreu no treco, quem era ele? Ah, era o senhor, qual é o nome dele? Não sei, era o senhor, que morreu, ah, ele trabalhava na rodovia, ele mandava um dia depois do trabalho, um novo acidente. E, assim, a nossa história humana, está levando-nos à insensibilidade, a sermos insensíveis à vida, à vida que Deus não luta, à vida que Deus é capaz de dar-nos seu filho. Ele dá um filho. E, às vezes, nós somos capazes de ficarmos insensíveis. Às vezes, às vezes, ele me corrode muito e me machuca, também, quando eu venho aqui na capela ou parque, onde eu vejo família ele chorando pelo seu ente querido, pois o seu familiar morreu, está ali todo e todo lado, até parece um mercado. As pessoas falam de todo e de todos. Quantas vezes, saem e pedem por favor, façam silêncio, pois nós queremos rezar, nós queremos estar com essa família, mas a insensibilidade selvagem, a insensibilidade selvagem não nos faz mais sentir a dor de uma pessoa que sofre, que sofre e que clama, está clamando silêncio, está clamando. insensibilidade a insensibilidade para mim hoje consiste em um dos piores pecados que a sociedade está projetando e nós estamos vendo. As pessoas insensíveis com o sinal da nossa salvação. A cruz é o sinal. Aquele que é estonendo de morte tornou-se estonendo de vida e tantas vezes somos até mesmo insensíveis com esse sinal. A cruz hoje nós vemos ela em tantas formas, de tantas maneiras. Às vezes vou colocar no pescoço por uma superdição. Coloca-se a cruz por uma superdição e eu vou colocar uma cruz para que não aconteça nada de mal para mim. Pura superdição. Porque não tem fé em Deus. porque Deus é vivo. Porque Deus é vivo. Ele é pessoa. Ele não é uma ideia. A minha fé tem que levar a minha relacionagem com Deus pessoa. Eu não posso fazer com a cruz uma mulher. Uma mulher de sorte. A cruz é o sinal de que Deus valoriza minha vida e é capaz de dar a vida do seu filho para perdoar os meus pecados. Ao carregar a cruz do pescoço eu devo anunciar que eu sou cristão. Eu devo anunciar que eu vivo esta fé. Que eu testemunho que Jesus Cristo foi macerado por mim, sofreu por mim, deu a sua vida por mim. onde nós émos a cruz que se tornou maravilhado. Se tornou brilho, se tornou cruzeiro, se tornou até mesmo aquele amém do cornozelo. Insensíveis somos nós quando não conhecemos o projeto de Deus. Quando não queremos viver o projeto de Deus. somos insensíveis e maltratamos aquele que nos saiu. E ao maltratar Jesus, maltratamos também as pessoas que nos Somos insensíveis quando sabemos o nosso pecado, quando temos consciência do nosso pecado, que nos tira a vida, mas escolhemos continuar com o pecado e não obedecer a palavra do Senhor. Somos insensíveis quais sabemos que que aquele pecado está contradizendo a verdade que é o próprio Jesus. E nós nos abaixamos, nos tocamos ao pecado e até mesmo justificados. Quero expulsivamos um lance que Deus nos livre da insensibilidade. Que Deus nos livre e nos faça meditar sempre mais no grande valor da sua cruz. Hoje também e quero nós vivemos também hoje uma experiência muito dura hoje de manhã. Muito dura mesmo. Vamos visitar a cadeia de Jandai enquanto rezávamos. Rezávamos um grupo de Senhoras uma outra tentou o suicídio. E ali a gente também pode colocar como que está na vida e a fragilidade de ser humano. então todas que estão acompanhando pela rádio eu disse a elas que nós estaríamos rezando com elas e também porque ela que nesse momento está nas nossas retinas. não sejamos insensivos a vida está gritando e ele por nós cada de nós pode fazer como Deus quer. que seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a sempre seja o Padre. Obrigado.